Em Teoflotone, dois adolescentes morreram na batida de uma bicicleta contra a parede de um prédio no bairro Vila Barreiros. Horas antes de madrugada, um homem morreu ao bater o carro que dirigia em uma carreta no perímetro urbano da BR-116. A bicicleta conduzida pela adolescente ficou retorcida. Ela bateu contra a parede desse prédio na Avenida Altamiro Nunes Leite, na Vila Barreiros. A PM isolou o local e os corpos foram levados ao IML. O militar diz que a ciclista perdeu o controle da direção. Eles perderam o controle da bicicleta, do veículo de bicicleta, e veio a chocar na parede aí. Colidiu de frente frontal na parede da residência. Na descida da Avenida Altamiro Nunes Leite, na Vila Barreiros, são comuns acidentes. Em outro acidente, na madrugada dessa quarta-feira, um homem de 23 anos morreu ao bater o carro que dirigia contra uma carreta. O condutor da carreta não quis gravar a entrevista, mas ele contou que o motorista do automóvel entrou na contramão e ele não teve como evitar a batida frontal. A vítima ainda saiu do veículo e morreu à margem da rodovia. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento da batida. O motorista da carreta desce para ver o ocorrido. Breno Santos Viana, que morava em Padre Paraíso, morreu no local.